Música Boa noite moçada, bem vindos a mais um Estilo de Vida Hoje novamente o Estilo de Vida mais diferente ainda do que foi semana passada com o Big Bowling Hoje aqui no Mercado Público, Beer Day Pra variar, estou gostando do meu amigo Ronaldo Ronaldo, uma grande festa, o mercado virou o local de Joinville, né? Cara, como toda cidade grande que Joinville é A terceira maior cidade do sul do Brasil Precisa de um mercado bom, grande, bonito, barato e aconchegante O local de Joinville, da população, da comunidade, é o mercado municipal Aqui não é cobrado estacionamento, não é cobrado couvera artístico, nada O que a gente quer é que o pessoal venha aqui tomar um choppinho, comprar o seu peixe, comprar o seu produto natural Se sentir bem em casa Todas as idades, todas as classes sociais Isso é o mais importante, o mercado tem que ser o espaço mais democrático Comunitário, né? Comunitário, o espaço democrático da cidade Esperamos que a justiça consiga liberar isso pra gente Espaço do lado aqui, né? Ó, é, pô, pra gente tocar a nossa vida, né, rapaz E é o primeiro evento do condomínio do mercado Porra, que sucesso, né, Hugo? Toda a tradição da cerveja, né? Que Joinville tem toda uma tradição de... Todo mundo gosta de chopp e cerveja, pô Peixe E o sol? O sol, né, cara? Para lá de cima, é brincadeira, né? Então é isso aí, legal te ver aqui Cinegrafista aí, caprichando Então é isso aí, estão todos convidados pra vir pro mercado sempre Ô, grande Ronaldo, um abraço, cara Sucesso, parabéns Isso aqui vai ser o point de todo sábado, com certeza Cara, parabéns pro teu programa Tem em mim um parceiro teu Tu sabe que a gente se conhece há anos Tem gente assistindo, né, Ronaldo? Tem uma galera, cara Te agradeço Tu já é vovô Brincadeira, meus parabéns Cara, que Deus te abençoe Que a gente possa continuar a nossa caminhada devagarinho sempre Valeu, abraço, cara Abraço pra todo mundo Valeu, galera Bearden, mercado público Bearden, aqui no mercado público Toquinho, grande parceiro Toquinho, Bearden, Joinville, mercado público Pra você, o que representa? Representa a minha segunda casa Que há 13 anos eu tô aqui no mercado municipal Fazendo música de qualidade Música MPB Pra as pessoas curtirem bastante E essa, como eu digo, é a minha segunda casa Mercado Se você gostando assim, vai virar point de todo sábado, né, Toquinho? Vai virar E tem um projeto também, eu queria dizer pra você Um projeto aos domingos também A gente já tá cavando aí Pra fazer o mercado municipal também No domingo à tarde Tu não sabe que toda terça agora De 15, 15 dias Eu vou fazer um som mecânico aqui, velho O terceiro vai tá aqui com a gente Que já é da casa também, né? Tava demorando, né? Tava demorando, né? Mas o convite veio hoje, eu aceitei, né, cara? Muito bem, muito bem Então, eu queria dizer pra vocês Que o mercado municipal é isso aí Que você tá vendo É alegria É música de qualidade É MPB É rock Sabe? É samba É samba raiz E essas coisas que Deixam a gente muito feliz Qual é a próxima, Guilherme? A próxima É... Ana Carolina Então, hein, moçada Com vocês, Ana Carolina Toquinho Valeu, Toquinho Abraço Tchau Vierdei Mercado Público Comigo, PR Porto Grande parceiro das antigas Do rock alternativo Hoje, como Convento Cultural de Joinville E aí, essa festa Mostra que Joinville Tem potencial Todo sábado à tarde Aqui no mercado, né? Boa noite O... Tudo bom O mercado Historicamente Ele é um espaço É... Democrático Onde as pessoas se encontram O mercado tem Nos últimos anos Assim, tido muito movimento Nos faz semana, né? Você organizou Um rock alternativo Aqui numa tarde Dia da Criança Em 2011 Que também foi um outro tipo De evento super legal Mas eu acho que A peculiaridade deste sábado É que há Um movimento Da produção da cerveja artesanal, né? O movimento da produção da cerveja É o primeiro evento Do condomínio do mercado Também E uma das atrações É essa reunião De pessoas, de profissionais Ou, enfim Que estão produzindo A cerveja artesanal Joinville E começa a ter já Uma dinâmica De economia Nesse sentido, né? De produção e de economia Em pequena escala Em média escala É... Isso tornou mais agradável ainda Fora a atração musical Que sempre é uma atração As comidinhas Tem novidades no mercado O Stan House Sempre com Pratos, assim Preparados com coisas Da peixaria Isso é uma curiosidade Gastronômica Eu acho fantástico, assim E esse sol? E o sol é um brinde, né? Adriano, faz favor, Adriano Vem cá Vem cá, Adriano Adriano tem que falar Adriano do Porto Cerveja O barzinho novo aqui na... BR Porto Adriano, Adriano A gente fala das novidades do mercado Que o Porto é uma... A mais recente Na... Aquisição de Joinville, né? É, muito bom É isso, cara É isso aí O sol só brindando a festa aí Esse sol, essa festa Esse sábado O mercado público O Porto Cerveja O Porto Cerveja Ontem é dia 18 agora Fez dois meses a casa Estamos muito felizes com a casa O público O pessoal aqui do mercado Está começando a vir O pessoal das antigas Está começando a aparecer Pessoas novas Está aumentando E as festas nos sábados Cada vez a praça Está ficando pequena, Hugo Está ficando pequena Pois é, tu não sabe Tem uma novidade, cara Me contrataram toda terça De 15 em 15 dias Para fazer um mecânico aqui, PR Olha só Na terça-feira, final de tarde Começo de noite É, começo de noite Seis meses Eu trabalho, né, cara Também, né? Isso aí Porque tem você Tem horário Estava falando para ele Que uma das atrações hoje É o pessoal que está produzindo Cerveja artesanal, né? Isso... Festival da cerveja Para mostrar vários tipos de cerveja Também Aqui no mercado Aqui é um espaço democrático Você quer fazer evento Beer Day Beer Day, exato Seguinte, ó Só para dar um toque A gente já vai fazer No segundo bloco As barracas Mas só para dar um toque Já que você não sabe Mas eu sou um bom conhecedor A Coruja ali A Sambieira É de Forquilinha A Guinness aqui Que o O do Magalho Vende Vem direto da Irlanda O Birek Tem mais de 100 rótulos Hugs Beer É joinvilense Tem a Natasha E o marido dela Que é chefe De cozinha Aqui em Joinville É uma grande entusiasta Desse movimento Natasha Vieira Natasha Que tem aquele beer Aberto ali na Max Collin Que é Um barzinho novo É, eu fui ali agora Aí tu vai ali Daqui a pouco eu mostrar Muito legal Agora tu me falou Que tem gente do interior do estado Tem internacionais Porquilinha Sambieira Muito bom Vamos experimentar o chope Pierrão Mais uma vez Obrigado, né? Eu agradeço, cara Adriano Podemos estar com a short time Não podemos deixar de falar Pomerode Pomerode O chope de Pomerode Pomerode Chope artesanal Só deixar um recado, Hugo Para você Que está perdendo essa festa Hoje, sábado Venha nos outros sábados Que sempre tem um evento Especial aqui no mercado Para você De Joinville e região Hugo, agradeço o espaço Um grande abraço Para o pessoal aí Valeu E toda terça agora De 15, 15 dias Estaremos aqui Fazendo o seu mecânico Flashback Aqui com o nosso DJ É isso aí Venha para o seu happy hour Valeu, galera Agora eu vou conhecer o segundo bloco Vou conhecer as barracas aqui Que estão fazendo parte do B&B, ok? Música 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 Música